E vai chegar do Wellington Silva, Nenê passou pela esquerda, por dentro Marcos Paulo, o Wellington Silva preferiu fazer a vida! Gol! Marcos Felipe, bola na zaga do São Paulo para o Igor Vinícius, vacilou o lateral, sobrou a bola para o Wellington Silva, passou Nenê, passou Marcos Paulo! 4 minutos, segundo tempo no Moromi, aí o Igor, vem o desvio de cabeça! GOOOOOOOL, cobrança eles cantam aí o do Igor Gomes, subiu o Léo, aí sobrou para quem? Para ele, para o Brenner, por todos os ângulos para você curtir! Chega o São Paulo na tentativa dele, Brenner, fez a fita, fez a fila, está na área, bateu para o GOL, bateu na trave, voltou para o Luciano! Para o Luciano marcar, você vê de novo, por todos os ângulos para você curtir! Olha o Brenner, sai do primeiro, do segundo, achou o espaço, bateu para o GOL, bateu na trave!